Comigo, tá bom? Olha só, eu não sei Com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar Com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar O piseiro vai voltar Com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vem de um ladinho que eu te sinto Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar Vai com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar Vai com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar Com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar A dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar E o piseiro vai voltar E o piseiro vai voltar Vai com a dança sempre aqui, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai voltar Bom demais Cristal Goiá Rala Já vem Rocha Rocha Olha o boicão dele Olha a poeira dele Coeira do cíntico Olha a poeira do cíntico